Olá gente, aqui é o professor Luiz trazendo mais uma questão de vestibular, dessa vez com o tema petróleo. Os vários componentes do petróleo são separados por um processo denominado destilação fracionada. Em sua destilação alguns hidrocarbonetos são separados na ordem indicada no esquema baixo. Então aqui eu vou ter a entrada do petróleo, vai passar por um forno e nesse forno ele vai sofrer aquecimento e por diferença de ponto de ebulição os componentes vão ser separados. Então aqueles que têm menor ponto de ebulição vão sair primeiro. Então no caso aqui eu vou ter os componentes de menor número de carbonos e em consequência disso, devido ao menor número de carbonos, vai ter a menor massa, massa molar. Então aqui vai sair primeiro os componentes que têm menor massa molar, em seguida vão sair aqueles que têm maior massa molar e também maior número de carbonos. Quando eu aumento o número de carbonos, eu aumento também a massa molar. Então a ordem de destilação desses componentes do petróleo está justificada pela seguinte afirmação. Alcanos são hidrocarbonetos mais voláteis, os hidrocarbonetos são líquidos de baixo ponto de ebulição, o aumento da massa molar dos hidrocarbonetos provoca maior volatilidade e a letra E, o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos aumenta com o aumento da massa molar. Bem, quanto maior o tamanho da molécula, maior será o seu ponto de ebulição. Então essa afirmação aqui é o que vai dar a justificativa da resposta para a questão. Por exemplo, o etano e o butano são ambos alcanos, mas a massa molar do etano, que é 30 gramas por mol e o seu ponto de ebulição é menos 88 graus Celsius, enquanto o butano tem massa molar 58 e o ponto de ebulição é maior, 0,5 graus Celsius. Então a massa molar vai interferir diretamente no ponto de ebulição e essa é a justificativa para a nossa questão do vestibular, que é o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos aumenta à medida que você aumenta a massa molar desse composto. Então aqueles compostos que estão mais abaixo, eles têm maior massa molar e, em consequência disso, vai ter maior ponto de ebulição. Aqueles que estão mais acima têm menor número de carbonos, então têm menor massa molar e, em consequência, têm menor ponto de ebulição. Bem, essa aí foi a dica para vocês. A gente volta numa próxima com mais questões. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti